Levanta a bandeira, sacode, é folia, é carnaval dos mil e vinte O bloco das marxinhas que traz o Tila, viva a diversidade, juntos pela paz O pessoal que está sentado lá, não pode, senão vai quebrar o ferro da carretilha aí, o carro na goleira Agora todo mundo atrás da carretilha e o Salma Slim Eu mato, eu mato, derrubou minha colega, rapazica do cidadão Eu mato, eu mato, derrubou minha colega, rapazica do cidadão Minha colega, rapazada, eu senti o dedo da morada Minha colega, rapazada, rapazada